Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal Titio E conforme o prometido, hoje trago uma partidinha aí do professor Brand Rolim Jogando com o seu novo projeto M35-M46, ou seja, italiano Premium Tier 8 Que ele adquiriu aí recentemente Já tá quase conseguindo a terceira marca nesse vídeo E logo após, ele já conseguiu pegar a terceira marquinha aí Eu acredito que próximo a 100 partidas não foi muito difícil Tá jogando aqui nessa partidinha, é o Haluf, partida Full Tier 8 E você já olha logo de cara que ele errou esses disparos E poderia ter feito aí provavelmente um lead target um pouco melhor Lembrando aí que a PCR do projeto não é uma PCR tão rápida É 1250 apenas de velocidade E a munição AP, a padrão dele 929 Por isso que quando Titio fala que a munição do Leopard é um raio laser Com certeza é Munição padrão 1400+, munição Premium 1600+, É muito difícil de você estar errando o disparo com esses tanques Porque você basicamente não precisa fazer lead target Aonde você atirar, você vai acertar pouquíssimos milésimos de segundo depois Essa partida, como de costume, todo mundo vem aqui pra essa região Principalmente os pesados E o Brad, ele tá assumindo aqui uma posição de risco Mas como ele tá de autoloader Apesar de ser um tanque que não tem blindagem Ele tem aí um pouco de depressão E também tem aí os tiros no seu clipe Ou seja, fica bem bacana pra ele acertar ali Os tanques passando por ali no pesado Pra ir justamente pra aquela quininha ali E o Brad, ele vai jogando aqui na proteção Olhando os tanques que tão exportados Conseguiu pegar aí essa TDzinha russa Já efetuou dois disparozinhos E se você perceber Ele tá aí utilizando a munição APCR É claro que sim Porque quem quer pegar a marca de canhão Se você não jogar com munição gold vai ficar difícil E com essa quantidade de pesados que tem aí Dificilmente você consegue penetrar todos os tiros Até mesmo utilizando a munição premium Então tá fazendo aí o melhor uso possível da munição Nesse início de partida Que é justamente a hora que ele vai pegar os pesados E essa é uma partida longa Mas é uma partida muito bacana Porque o Brad, no final, ele vai ficar um contra cinco E vai conseguir vencer o game Vai conseguir uma Hadley E também vai conseguir pegar uma Colobonove Então, meus queridos Peço um pouco de paciência Que vale muito a pena vocês assistirem esse replay Você vê aí que ele botou a cara E já tomou um tirambaço da Scorpion A Scorpion por ali E o que ele fez? Ele já deu um blindshotzinho ali E logo em seguida recebeu outro disparo Peço a vocês também, pessoal Que o resultado dessa partida vai estar justamente Nos comentários Conforme aí Titio costuma fazer Não coloco o resultado de partida em final de game Coloco ali nos comentários Então, quem quiser Dá uma olhadinha no quanto ele fez Eu acho muito interessante vocês estarem fazendo isso Até mesmo porque O Brad vai conseguir fazer Mais damage do que o que vai aparecer aqui na tela Pra vocês Então, se vocês olharem A tela do score vai estar Verificando aí O quanto ele vai conseguir fazer De damage no total dessa partida E não apenas o que o Titio mostrou Essa partida Essa posição, pessoal Conforme eu falei Enquanto os tanques estão ali Fazendo passagem É uma posição interessante Porque você consegue Justamente utilizar ali A tua gun Com certo conforto Mas Depois que os tanques Já passaram daquela posição Já fizeram aquela passagem ali Entre aqueles dois morrinhos Não fica uma posição tão interessante Porque Você vai ter que começar A colocar a cara Pra trocar tiro Com os tanques Que estão Na sua diagonal Da direita Então Fica Meio complicado Peço desculpas aí Pra vocês Não tá Podendo mostrar isso Enquanto eu narro Porque essa partida Já foi gravada Já há um bom tempo E eu tô gravando Só agora o meu áudio Só agora Que eu tô fazendo A narração Desse game Mas Se vocês forem perceber aí Tá ali Bem complicado Tá bem disputado Os pesados Estão jogando aí Bastante Tem bastante pesado Em ambos os lados E O Brad Ele vai fazer uma coisa Aqui nessa partida Que ele já fez Também nesse canal Numa partida Dia 50 Então Fica ligado Que é uma super dica Aí Pra vocês Quando vocês Perdem aí Essa posiçãozinha De Da linha AB1 Ali O que que vocês Devem fazer Quando vocês Têm aí Um tanque Que possui Mobilidade E não adianta Você botar a cara Ali se você Não tiver Não tiver Blindagem Pra você fazer Troca de tiro E Não foi à toa Que o Brad Conseguiu pegar aí A Kolobanov Nesse game O Brad Teve a paciência E não Gastou O teu HP Inutilmente Tipo Arriscando Trocar tiro Que Conforme Titio Falou No vídeo Do Leopard Não adianta Você Queimar teu HP Em começo De partida Com tanques Que você Não tem Blindagem Porque no final De jogo Vai ficar Muito complicado Pra você Não estou dizendo Que isso Vai sempre Ser o certo Ou as vezes Você pode Aproveitar a oportunidade Ele está aqui Aproveitando a oportunidade E ao mesmo tempo Está correndo Um risco Mas ele está Minimizando o risco A partir do momento Que ele Não é o foco E quando Ele é o foco Olha só O que ele vai fazer Ele vai Justamente Abandonar Essa posição Pô Mas o cara Está abandonando Ali Mais outros Três tanques Cara Três tanques Não vão vencer Não vão vencer Seis Sete tanques Em uma posição Até mesmo Porque Ali Fica muito complicado Depois que você Perde Aquela Aquela linha B1 E a B2 Tá Então O melhor Que você tem a fazer É justamente isso Que o Brad fez Você vem aqui Até essa posição H1 Você vai ter visão De alguns tanques Que estão por ali E se você se movimentar Como ele fez agora Você vai conseguir pegar Justamente A turma Que está ali Em B2 Fazendo A travessia Desse morro Que é justamente O que o Brad Vai fazer agora Tá vendo aí O carnavão AX Passando Ele conseguiu O disparo Tem essa Izu 152 Tá conseguindo O disparo E ao mesmo tempo Ele está protegido Porque Tá atirando No teu range De visão Mas Dificilmente Ele vai ser Explotado É Na verdade Não com esses tanques Que estão aí No caso Ele só Seria mesmo Explotado Se alguém Colocasse a cara Ali Bem antes Bem próximo A ele E não foi O que aconteceu E a partir Desse momento Se vocês Perceberem Aí As munições A PCR Do Brad Acabaram E Sobraram ainda Alguns Chrysler Sobrou VK Então Aquela vantagem De você ter A munição Gold Ele utilizou No começo De partida Justamente Brigando Contra Os pesados Mas Isso aí Pode fazer Falta Para ele No final Do jogo Porque tem Outros Pesados Agora o Brad Exportou aí Esse Chrysler E Se você perceber Ele não efetua Esse disparo Que dificilmente Ele ia conseguir Penetrar Esperou o Chrysler Dar a resinha Ali Dar um pouco Da sua lateral E aí sim Conseguiu Penetrar Bem facilmente E O game Está um game Disputado Mas A partir desse momento O time dele Vai começar A desintegrar E O Brad Agora Ele Saiu ali Da posição De conforto Dele E Cometeu Esse vacilo Porque A partir do momento Que ele está Exportado aqui Em campo aberto Olha só O que acontece Aquelas 152 Que ainda está ali Naquele mesmo local Onde ela estava Terminou Acertando um baita De um tirambaço E ele De full HP Você vê aí Quanto é que restou Agora para ele Acertou Esses tiros Na Scorpion Você vê aí Que pelo menos Dois tiros Ele conseguiu acertar Nesse Scorpion O terceiro Deu para ver Que acertou ali Só mesmo Um morro Deu sorte aí O Chrysler Não conseguiu Efetuar esse disparo Nele E ele está Apagado E Quem expotou O Brad ali Foi justamente Aquele Hawk E Complicou Bastante A vida dele E agora Você vê aí Que o Brad Ele teve um probleminha Na hora de subir Não teve a Angulação Para ele conseguir Efetuar esse disparo Atirou E aí X152 Completamente Cega Não conseguiu Explotar ele Lorraine Não estava Botando a cara Então Você vê que Ele está com A camuflagem Bacana E apesar de tudo Ele não está aí Com a tripulação Com muitas Skills Se eu não me engano Ele está com a terceira Ou quarta Skill E Ainda assim Ele consegue Dar outspot Bacana Em alguns Tanques Venhamos E convenhamos Nessa Nesses dias Que o Brad Jogou Tinha bastante Desses Chrysler Então Tinha bastante Gente jogando Com tripulação Ferrada Ou seja Sem skills E um tanque Com uma boa Tripulação Um tanque Com uma boa Visão Isso aí Traz uma vantagem Muito grande Para ele E agora Pessoal O Brad Ficou aqui Embaixo É uma posição De risco Para ele Está só ele E essa Jota Panther A Jota Panther Ela consegue Exportar Alguma coisa Chegando por ali Mas Aquela Isu Ainda Continua Sendo um Risco Bem grande Para o Brad E é por isso Que ele está aqui Justamente Para tentar Exportar Ela Antes Que ela Spote Ele E foi Justamente Isso Que aconteceu Mas O que Acontece Agora sim O Brad Já Foi informado Aqui na tela Que ele está Na chance De ganhar Colobonove Dele E Um Contra Cinco Numa Situação Como Essa O time Deles Já está Todo Miado A Isu 152 É um Tank Que dá Um One shot Nele Fácil 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 Então É claro Que ele Vai pegar A presa Mais fácil E a Que está Desgarrada Que é Justamente Essa Isu E por Sorte Ele consegue Fazer O que Pegar Isu De Costas E Já Efetua Já Os Três Desparos Sequer Antes Dela Conseguir Virar E mirar O canhão Nele E Agora Aconteceu Uma coisa Bem chata Que foi O que O time Inimigo Deu TK Ali O VK100 Terminou Dando TK No Crys DK E Isso Pode Ter Custado O game Desses Caras E É o que Eu falo Pessoal Você tem Raiva De Alguém Faz Alguma Coisa Numa Partida Para Você Você Dá O TK E Muitas Vezes Você está Prejudicando Outras 14 Outras 13 Pessoas Que não Tem Nada A ver Com a Partida Então A partir De Agora A vida Do Brad Ficou Muito Mais Fácil Porque Os Inimigos Dele Estão Com pouco HP E se Antes Eram 4 Agora Só restam 3 Porque Um Cara Deu TK No Outro O Brad Ele Está Fazendo O Que Ele Deu Ali Aquele Disparo Para Ver Se A Scorpion Estava Por Ali Ao Mesmo Tempo Que Ele Deu Esse Tiro Ele Pôde Ver Se Ia Ser Exportado Se Tivesse Alguém No Meio Poderia Estar Dando O Spot Nele Então Ele Está Completamente Perdido Sem Saber Onde Está O Time Inimigo Exportou Scorpion Foi Exportado E O Que Ele Vai Fazer Aqui Ele Vai Dar Enganadinha Nessa Scorpion Botou A Cara Aqui Fez Que Ia Mirar Nela E Vai Fazer O Que Vai Dar A Volta Para Pegar Ela Desprevenida E É Isso Que Você Tem Que Fazer Meus Queridos Pega Um Tanquinho Desse Que Tem Mobilidade Pode Fazer Isso Se Movimenta E Tenta Surpreender O Inimigo Para Você Não Ser Surpreendido Por Ele E Scorpion Cara Por Muita Muita Sorte O Brad Terminou Acertando Esse Snapshot Num Pixel Shot Só Uma Pontinha A Mira Não Tinha Nem Fechado E Foi O Suficiente Para Ele Matar Essa Scorpion E O Game Ficou Muito Muito Mais Fácil Para Ele Mas Ele Pode Simplesmente Tomar Um Combo Desses Dois E Morrer Bem Facil Ele Tá Utilizando O Que Tá Utilizando Mais Uma Vez Da Mobilidade Zinha Dele E Tá Fazendo Que Tá Tendo A Confiança De Conseguir Parar Esse Cap Ali Mas Pra Isso Ele Precisa De Um Arbusto E Conseguir Matar Pelo Menos Um Antes De Tomar Um Disparo Isso Que Foi O Final Foi O Final Mais Impressionante Porque Ele Quem Primeiro Alohane Mas Não Achou VK E Pronto Conseguiu Parar O Cap Conseguiu Vencer Esse Game Colobonove Hadley Walters E Um Excelente Game Meus Queridos Vou Ficando Por Aqui Próximo Vídeo Leopard 1 Duas Partidinhas Uma Atrás Da Outra Um Grande Abraço Pra Vocês E Até Mais Abraço